A gente tá vivendo uma coisa meio utópica, o que tá ligado a animais, se você usufrui qualquer tipo de benefício, que retorna também para os animais, entendeu? Mas você é meio, sabe, é muito mal visto, né? Isso é uma coisa que é o explorador, é o cara que tá, sabe? E só funciona assim, os piores exemplos que eu vi de cachorros em situação deplorável na minha vida foram dentro de ONGs, cara. Os piores que eu já vi na minha vida, eu tô falando por mim, tá? E eu tô no meu lugar de fala porque a gente tem um hospital que a gente construiu, que atende gratuitamente organizações, um monte de coisa, com o nosso hospital, que tem raio-x, ultrassom, ultrassonografia, tendo com quatro veterinários, de graça pra muita ONG. E eu vejo a pindaíba fodida, assim, não tem dinheiro pra nada, não tem dinheiro pra remédio, o cachorro fica ali até conseguirem juntar o dinheiro, pedindo dinheiro nas... né? Os pequenos são aqueles que mais sofrem. As grandes organizações são aquelas que ficam com ONG, né? E muitas vezes repassa um problema pra caras que são menores, a tiazinha, a dona que fica com 20 cachorros, outro que fica não sei o quê, e a máquina de pedir dinheiro que é, assim, monstruosa, cara. Monstruosa a máquina de pedir dinheiro. Pedir dinheiro e ganhar eleição, né? Pedir dinheiro e ganhar... é, é um nicho, encontraram um nicho, tá? É que eles encontraram um nicho poético, nós não parecemos os monstros que estamos atacando os poetis. Não tem anjo nessa história aqui, não tem anjo. Tem interesses, tem tudo, e tu não tá nada errado, tá tudo certo. Contanto que também cuidem dos animais com o rigor que é exigido e que tem que ser de qualquer outro segmento. Esse segmento dos anjos tem que ser cobrado. Tem que dar explicação da grana que entra lá, que é muita grana. Grana de prefeitura. Então, assim, precisa explicar. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, cara. Vamos parar de ser ridiculamente otários, cara. Eu não sou otário. Otário é quem acredita nessa história. Otário. Como diz o meu amigo ninja. Otário! Entendeu? Meu truta! Seu truta, otário! É isso, eu não sou trouxa. Tá na cara. Então, assim... Não, só uma dúvida. Ainda existe carrocinha? Porque eu lembro que quando eu era pivete, minha mãe falava... Ah, se você não sei o que lá, você vai ir. A carrocinha vai te pegar com os cachorros. Tem isso ainda? É zon... É zon... É zon... É zonózis, né? Ah, caracinha. Ele tá de calcinha, velho. Calcinha, cara, minha adicção deve tá uma beleza. Zonózis não pega cachorro, não, mais não. Não pega mais. Não vira mais sabão, que nem falava. Não. Não vira mais sabão. Mas, cara, existem pessoas que são sérias, tá? Que vão tentar fazer na medida do possível. Mas no final o troço fica muito insalubre, porque 400 gatos numa casa não é uma coisa saudável. E não é só isso não, cara. Aquelas outras ongs que conseguem uma farpela de prefeitura, uma farpela de um projeto... Cara, pensa bem. Qualquer animal silvestre que você coleta, pega lá o Nuclo Serra Grande. O cara pegou uma cobra na rua que ele vai cuidar ou etc, que ele vai coletar, ele tem que ir lá na delegacia fazer o BO, faz não sei o que, chipa, e tem toda uma responsabilidade sobre aquilo ali. O que eu mais vejo é gato e cachorro nessas ongs que, hipoteticamente, recebe uma... Não tô falando da senhorinha... A senhorinha é uma coitadinha, a senhorinha tira o sangue, ela deixa de comer essas senhorinhas. Eu sou contra... É o grande business que tá em cima disso. Não a senhorinha coitada que... Às vezes que eu não falo brinquedo da sua mãe, mas muitas vezes é isso. Não, minha mãe... Às vezes a saúde daquela senhora é aquele... Minha mãe paga a castração dos gatos. É, eu dou dinheiro pra elas, às vezes, pra ajudar ela. É o que ela tem na vida, é isso. E essas grandes ongs aí, cadê essa grana, velho? Porque eu só vejo aumentar cachorro e gato na rua. Aí você vai lá, ó, gato entrou, gato saiu. Gato nenhum foi chipado. Gato entrou, gato saiu. E continua gato na rua. Pra quem foi? Tu entende que é uma máquina de desviar dinheiro? Não tem cachorro de raça valendo 10 pau na rua, não, tá? Não é esse o problema, tá? Não bota botar culpa em criador que... Sério, claro que tem fábricas, que essas fábricas são. Essas sim. Se a gente não criar cachorro, não vai ter cachorro. E eu gosto muito do cara que compra. Eu prefiro do cara que adota. Porque o cara que adota, muitas vezes, tá pegando cachorro porque é de graça. Ele quer um bichinho, é legal. É fofinho, filhote. Ele não tem dinheiro pra cuidar do bicho. Quanta gente liga pra gente e fala assim... Ô, Richo, eu queria que eu faça as playlists de cachorro? Queria muito. Eu vi lá o Canicorso, queria muito. Eu não tenho dinheiro pra comprar um. Você não tem dinheiro pra alimentar, pra levar no veterinário. Sinto muito. Não tô aqui pra ser o... Passificador, não. Eu não tô aqui pra ser o... Passificador, tô pra falar a verdade. Não dá, não combina. Então, assim, não... O cara, o que que acontece? O cara vai, não ímpedo, pega o cachorro, adota. Muitas vezes retorna esses mesmos animais, não dá certo. Porque é de graça. É bom que venda assim. O problema são... Onde estão? É um limbo de gente que quer comprar uma determinada raça e compra um cachorro desqualificado no mercado, mas daqueles que não têm cuidado dos animais. Existe. Esses caras, a gente tem que acabar com eles. Tem que acabar. E tem medidas pra gente acabar. Se a gente se unir. Agora, o problema é que quem não quer... O ativismo só quer adotar e os outros... Aí, os caras que estão ali criando, estão se sentindo impressionados. Os caras que criam bem. Eles só são atacados. Não existe um consenso de querer, dessa turma, separar o joio do trigo e falar, ok, então vamos prestigiar, vamos apoiar os bons criadores. Não, eles querem acabar com tudo. Não vai acontecer. Nem se acabassem com outros criadores, vai acabar de ter cachorro, gente reproduzindo. Porque essa turma vai continuar a fazer. Vai, vai. Quem que a gente ataca? Quem tem endereço definido... Sim, quem tá no ilegal, ninguém tá atacando. Ninguém tá atacando. E o problema é atacar o ilegal. Tão atacando uns caras que tem endereço. Tá lá a minha cara, tá lá a minha cana, entendeu? Esse você vai na casa encher o saco. Não vai resolver. Isso é midiático, cara. É midiático. Pra mostrar que tá fazendo serviço. Não tá fazendo serviço. Não tão fazendo serviço. É isso. Aí eu pergunto pro nosso amigo. Se tu tivesse num sequestro, vamos supor, um supunhetamento, tu ia querer que o policial estivesse utilizando um SRD ou um Belga Marino A pra te salvar. Se tu tá perdido na floresta, tu vai querer um cão sabujo pra te salvar ou vai pegar qualquer cachorro. Então as raças de cães são importantes. Na neve o São Bernardo, né? Na neve o São Bernardo. Cara, eu já tive um boiadeiro australiano. O Richard conhece o boiadeiro. Eu posso te falar na boa. Tem uma lenda que diz que, quer dizer, a galera fala que um boiadeiro faz o trabalho de 20 homens. Eu já vi boiadeiro australiano tocando gado. Eu não duvido que ele faça o trabalho de 20, talvez seja ter exagero, mas que ele ajuda pra caraca na lida, ajuda naturalmente. Detalhe, não precisa de muito treinamento não. Ele já nasce com instinto. Então, assim, você não precisa desses animais diferenciados. Quer que o policial vá com um SRD ao invés de um belga malinois? Como é que contém? Então é imprescindível. Agora, na minha concepção, todo cachorro tinha que ser comprado. E tinha que ser comprado, tinha que ser microchipado e vai ficar na responsabilidade do cara e do criadouro. Porque se aparecer na rua, da onde veio isso aqui? Tá o criadouro. O criadouro, pra quem você vendeu? Voltando.